Música 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 E o olhar no dia inteiro, eu não vou morrer Vai na verão, não vai enganar, eu não vou amar Eu tenho um rai no mar, será que você me sentiu? Quero mais acontecer, mas hoje no mundo vai estar você Música Eu tenho mais um lugar a ser aqui em você Música 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 Música